Fala galera, beleza? Marlon Castro aqui do canal M Vintage Cultura Cara, eu tenho só que agradecer a vocês pela live de ontem Foi muito maneira, foi muito top Deixa eu responder também uma questão aqui É a questão do Aurélio Ele me mandou essa pergunta por zap Me mandou essa pergunta por vídeo Só que lá no vídeo, por algum motivo desconhecido pelo homem Não chegou essa pergunta pra gente Vamos sanar ela E ficar livre desse meu peso na consciência Aurélio, essa pergunta já vai ser respondida Ele me perguntou Ele esmeuçou tudo E eu vou fazer um resumão aqui No geral ele me perguntou qual é a minha relação com essas mídias novas DVD Blu-ray E tudo mais Até mesmo o streaming A minha relação com mídias A mesma paixão que eu tenho Pelo VHS Isso aplica nas outras mídias Mas por que que o VHS eu coleciono? E as outras mídias eu não coleciono tanto Eu tenho até alguma coisa, mas eu não coleciono tanto Porque o VHS Porque o VHS Ele é da minha parte da nostalgia De uma forma boa, né? Não nostalgia na parte melancólica da coisa Tô falando de nostalgia, né? O DVD Já é uma parte da curtição, né? Eu já tava ali adolescente e tal Eu já tava mais curtindo Então o VHS Ele me abraçou melhor Mas o que me faz gostar de todo tipo de mídia em geral É ver como isso Na verdade é a criatividade do ser humano, né? Que é brincadeira, não São formas diferentes de armazenar a mesma coisa E como essas propriedades se comportam Em determinado tipo de material Não tô falando no grego, não Tô falando que o mesmo filme que você grava em fita Ele é diferente no CD Ele é diferente no Blu-ray Apesar do CD e do Blu-ray ser muito parecido O que difere um do outro é só o tamanho de armazenamento Assim você tem mais capricho na imagem O vídeo, ele representa uma era modulada Uma era de sinal analógico Então tudo que era gravado ali Era analogicamente Pra eu fazer um material como o VHS Ter a mesma propriedade de imagem que um DVD Gasta-se mais Entende? Então o que a gente faz? A gente converte isso pra bits e bytes A gente transforma isso em arquivo Melhor do que sinal modulado Então aí a gente já tá falando de uma era digital Então o DVD é o start pra isso Lá em 1996 apertaram esse start E... Já que a gente tá falando de sinal digital A gente, por exemplo, pra armazenar uma imagem Tão nítida A gente vai precisar de processadores A gente vai precisar de um monte de outra coisa Pra montar esse arquivo Pra depois ser gravado nessa mídia nova Nova DVD e Blu-ray Entendeu? Então quanto maior a capacidade Mais capricho, mais tratamento você vai ter na imagem Maior o seu arquivo vai ficar Compensação, mais nitidez E mais um monte de coisa você vai ter É... Se aplica também nos novos televisores Os televisores mais modernos são apropriados pra esse tipo de sinal Tem televisor aí que não tem mais aquela conexão RF E eu tô falando já dessas de tela de cristal 4K 4K Tela de cristal LCD LED Plasma Isso tudo é acabamento Tá? O dispositivo integrado ali é que comanda essa... É que tem que tá adaptado pra era digital Entendeu? Agora o acabamento em cristal Né? 4K Full HD Isso daí é... É acabamento, né? São coisas que vão deixar o seu televisor mais caro É só isso Tá? Agora a televisor aí que... Comporte sinal analógico já não é mais interessante Porque o mundo todo tá se demitindo Desse... Desse sinal analógico, né? Agora nós que estamos desgatando É que temos que correr atrás É... É interessante Porque em pleno 2021 a gente ainda acha videocassete pra comprar E foi uma mídia que parou tem quase 20 anos, né? De... Em 2007 eu já não achava mais videocassete pra comprar Não achava E é na loja eu não achava Assim como se eu for aqui na Casa de Bahia Na loja 100 aqui do lado Eu não vou achar câmera digital pra comprar Por quê? Porque o celular tem tudo Se eu quiser uma câmera profissional Eu vou ter que pedir Numa loja da internet Pra você ter uma noção Então, então... Até essa questão aí de... De... Segmentar as coisas, né? Usar a internet como outro tentáculo de busca É... Segmentar não Como é que é? Filtrar a galera, né? Que vai comprar, né? Porque vamos supor Talvez eu aqui no município seja o único Pelo menos no meu bairro Que necessita desse tipo de material Pra gravar vídeo Não é normal todo mundo ser youtuber, né? Na verdade é essa Então não adianta eu montar um estoque Só pra uma pessoa Então... Ele que procure na internet É bem... Mais ou menos assim Mas... A minha relação com mídia CD DVD Blu-ray Videocassete Pra mim é muito... Muito normal Gosto das duas É... O que eu admiro Né... Em VHS Em fita São essas propriedades aí Essas propriedades de exploração E aí... Daqui a pouco eles vão arranjar Um outro modo de armazenamento Mas eu acho que isso aí é o futuro agora Tudo vai ser armazenamento Porque... Te dá uma gama muito grande Pra você trabalhar E a qualidade não tem limite Porque a gente tá falando de matemática A gente tá falando de números E os números são... Infinitos Eles só vão inventar uma outra unidade de medida Uma outra pontagem Pra isso Mas é isso É... E o videocassete apresentou sua limitação Lá em 93 94 Quando... O máximo que ele conseguia te dar Era... Era... Sinal analógico E pra você melhorar a imagem Colocar ele em HD Por exemplo Você teria que mexer em toda a estrutura Né... Demandaria... É... É... É automação É mecânico As coisas lá são mecânicas Não é unidade de medida Igual arquivo É mais fácil jogar pra arquivo Essas propriedades de imagem Né... Hoje em dia As câmeras de TV Elas não são gravadas mais com fita Né... Já... Já é... Direto com um HD Né... Ou seja... Já é uma unidade de medida Médio em bytes Médio em megabytes Médio em kbytes Em gigabates Em terabytes Isso aí Porque aí você não tem limite Né... Você... Não pelo contrário Você tem expansão E o videocassete Não Você tinha um limite De linha de varredura No videocassete Você tinha limite de tudo É... Mas agora tem programas Pra gente que faz Essa conversão de videocassete Pra DVD Quando você entende As propriedades Fica mais fácil Por exemplo Se eu sei Que o total de linhas São 525 linhas Que compõem uma imagem 4.3 Pra um videocassete E eu sei que essas linhas São divididas em linhas Pares e linhas ímparas Quando aparecem As linhas pares Da imagem Pra montar a imagem E some as linhas ímparas É... Se eu quiser Que essa minha imagem De videocassete Rode É... Com um pouco mais De dignidade Um pouco mais De nitidez Alguém que veja Fala assim Não, isso aí é antigo Mas... Tá bom isso aí Tá muito bom de ver Se eu quiser Ter esse resultado Eu vou ter que Trabalhar nisso Ou seja Se eu multiplicar A quantidade de linhas Por exemplo Eu vou ter Uma imagem mais completa Os seus olhos Vão ver isso Você pode até não reparar Mas você vai comparar Uma a outra Você vai ver Por exemplo Os frames São 24 frames É... Por segundo São 24 fps De movimentação Né? Agora se você aumentar A taxa de quadros É... Num programa específico Né? De edição Você vai ter Um movimento mais fluido Da imagem, né? Então Você vai trabalhando nisso Para os televisores Mais modernos Mais normais Existe uma equipe De restauração Em cada... Em cada... É... Em cada estação De... Em cada emissora, né? Às vezes tem até gente Que se forma nisso Tá lá Às vezes a própria empresa paga Tem gente que faz isso Isso daí é uma coisa Muito comum Sempre teve restaurador de arquivo Em acervo, né? Por exemplo Eu tô falando de livros Aqui É... Sou eu Mas eu tô falando de livros Agora a gente que mexe Com código modulado Também tem Entendeu? Qualquer acervo Tem um restaurador E tem um digitalizador Tem uma equipe Que faz só isso Então a minha relação Com as mídias É muito boa Muito boa Antes de chegar A dez minutos Desse vídeo aqui Eu espero que eu tenha Explicado muito legal Muito bem Pro Aurélio aí Que fez uma pergunta Muito pertinente Uma pergunta ótima Adoro responder Esses quesitos técnicos Principalmente Quando eu tô com atenção Um pouco mais voltada, né? Porque Eu acho que eu Eu tô com um grauzinho De dislexia Não sei se é estresse Mas eu Não tô focando assim No meio de um raciocínio Eu perco Fácil assim E começo a vagar Eu tenho que desacelerar Essa é verdade Tá afetando até Na minha dicção Isso já aconteceu Algumas vezes Mas a última vez Que aconteceu Foi na época do teatro Só que Tá durando muito Mais tempo agora Eu tô vendo isso daí Isso tá estressando Mas vamos lá Eu queria agradecer A você que tava ontem Lá na live Live Marota Que eu fiz com Guilherme Loretto Nosso amigo Guilherme Loretto E o Maurício Raridades O que que aconteceu Ah O Leonardo Wagner Também entrou na live De ontem Ficou super maneira Foi um papo de coleção E Angélica Pra caramba Então Até dica de quadro A gente recebeu ao vivo Lá Então Gente Achar live É a coisa mais fácil Do mundo Em vez de vocês Ir na aba Na aba de vídeo Você vai na outra aba A aba de ao vivo Tá escrito ao vivo Ou tá escrito live Alguma coisa assim Você aperta lá Vai aparecer as lives Pra gente Ou vai na playlist Que tá escrito assim Uma playlist escrita Lives Marotas É a nossa live Que tá lá É O Maurício Lá no finalzinho Faltando 10 minutos Pra acabar a nossa live Ele saiu da reunião O que aconteceu Ele tava falando da Bahia E durante a nossa reunião Lá Nossa gravação Nossa live Ele tava apresentando Alguns problemas de conexão A energia oscilou E uma coisa que nunca acontece Lá na região dele Aconteceu ontem Que foi a queda total de energia E aí ele não conseguiu Não conseguiu Se manter na reunião Devido a isso Mas tá aqui Tá explicado E eu espero que você tenha gostado Joinha pra cima Avalia esse vídeo aí também Se você gostou Se você tá com dúvida Deixa aí Deixa aí Que hoje ainda é quinta-feira Amanhã ainda tem vídeo Deixa aí sua dúvida E tamo junto Vem que vem Que esse é o canal Amiguitas Cultura A gente fala De tudo Não sou técnico Em nada Muito pelo contrário Quando eu ia terminar O meu curso de eletrônica Faltando quatro aulas Eu Não consegui mais ir no curso Nem me lembro mais por que Ou seja Mas eu sou um estudioso Eu estudo E tem tempos que eu não estudo Mas eu me voltei Pra essa área do VHS Então alguma coisa ou outra Eu vou saber te responder Não tudo Mas a maioria das coisas Eu vou aprender com você Então tamo junto Falou? Deido pra cima Se inscreva Se você não for inscrito Comente Siga a gente lá no Instagram M. Vintage Cultura Tem vídeo que tá sendo postado Lá no IGTV também E tamo junto Falou? Um abração Até mais Tchau 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 Tchau